Eu vou agora o que está, me cadê de Deus, eu vou custar de Deus, me lhe abençoe, eu vou agora me ajude. Eu vou agora o que está, me abençoe, eu vou agora me ajude, eu vou agora me ajude, eu vou agora me ajude. Eu vou agora me ajude, 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 eu vou agora me ajude.